Graça e a paz do Senhor Jesus, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho 2 Lucas, então abram as suas Bíblias em Lucas 19, do 45 ao 48, então diz assim a palavra do Senhor, então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, disse-lhe está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, todos os dias ele ensinava no templo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras, vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos pela tua palavra e por revelar ela a nós, Senhor Deus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor venha abrir os nossos corações, Senhor, para recebê-la, não como palavras de homens, mas como palavra de Deus, Pai, e que o Senhor me conceda a graça, o temor, a sabedoria e o discernimento espiritual para anunciá-la com fidelidade, de maneira que o nome de Jesus Cristo unicamente seja glorificado, sabedoria em cada palavra e em cada colocação, para a glória do seu nome, Pai. Amém. Bom, então nós chegamos no capítulo 19 de Lucas e nós estamos particularmente num momento sombrio ali de Lucas, né? Nós chegamos onde é considerado por muitos a semana da paixão, para quem não sabe, a semana da paixão é o nome que os teólogos dão para a última semana de Jesus. Então estamos diante da última semana de Jesus em seu ministério terreno, né? Isso começa já com a entrada de Jesus em Jerusalém, onde a gente tem aquele relato que o rei, ele entra ali montado num jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias, né? Então Jesus entra ali em Jerusalém, montado num jumentinho, aclamado pela cidade, onde a cidade exclamava, né? Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, osano nas alturas, sendo toda aquela alegria, porque eles ouviam os milagres e os feitos do Senhor e como eles recepcionaram ali realmente como o rei, o bendito de Deus, né? Para a salvação de Israel. E a gente vai ver então que essa entrada de Jesus em Jerusalém começa a se intensificar os conflitos de Jesus com a liderança judaica, né? A gente vai voltar um pouco ali em Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, os versículos 31, onde Jesus prediz acerca dos seus sofrimentos. Então antes de chegar em Jerusalém, Jesus já alerta ali os seus discípulos, né? Falando da necessidade de ir até Jerusalém, e ele vai dizer assim, no versículo 31, Jesus chamou a parte os doze e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando, né? Então antes de chegar em Jerusalém, Jesus já alerta ali seus discípulos, né? Está chegando esse momento do qual as escrituras testificaram. Que o Filho do Homem precisa ser entregue à liderança, ser desprezada pela liderança judaica, ser morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitado. Então, na medida que Jesus então entra em Jerusalém, esses conflitos se intensificam, né? Então nesse próprio relato da entrada de Jesus em Jerusalém, onde a multidão clamava, bendito é o rei que vem, quando os fariseus ouvem isso, eles dizem para Jesus, mestre, repreenda os teus discípulos. Olha o que eles estão falando, estão falando que você é rei. E Jesus se volta para eles dizendo, se eles não clamarem, as pedras clamarão, né? Então já começa a incitar cada vez mais esse ódio da liderança judaica pela pessoa do Senhor. E depois Jesus também, quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele chora ao vê-la, né? A cidade do Deus vivo, a cidade preciosa para o Senhor, né? Dizendo com muito pesar, né? Que eles não haviam reconhecido a oportunidade que Deus havia lhe dado, né? Que o próprio Deus encarne em Cristo Jesus estava visitando aquela cidade, mas eles não reconheceram o tempo da salvação e ele precisava passar por isso. Então, estamos nesse cenário, irmãos, onde mais ou menos uma semana, muito possível, nessa entrada aqui do templo seria na segunda-feira após o domingo de Ramos. Na sexta-feira, Jesus então seria preso e consequentemente ali todo o seu julgamento começaria. Então vamos lá para os nossos versículos de hoje. No versículo 45, vai dizer assim, então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Então Jesus vai de maneira intencional ao templo, né? Para quem aqui não está tão inteirado, esse é o segundo templo. Não é o templo construído pelo rei Salomão. O templo construído pelo rei Salomão foi destruído, né? Na época do Império Babilônico como punição do Senhor pela idolatria de Israel. Esse segundo templo foi erguido pelo rei Herodes, né? Então já não era mais o templo sultuoso ali de Salomão, apesar desse templo também ser sultuoso, de certa forma, mas já não carregava as mesmas características ali do antigo templo, né? Então o templo tinha uma característica central ali em Jerusalém. A gente está falando literalmente, pode dizer, do cartão de visita de Jerusalém. Era o lugar mais sagrado de Jerusalém. Então em Deuteronômio Deus ordenar que todos os sacrifícios, as ofertas, precisavam ser realizadas no tempo. Então a gente tinha ali também as chamadas sinagogas, mas as sinagogas eram só lugares, né? Onde se ensinava sobre a lei. Mas os sacrifícios dos animais prescritos por Deus não poderiam ser em qualquer outro local, não poderiam ser em nenhuma outra cidade. Precisava ser em Jerusalém e precisava ser no templo como mandamento do Senhor, né? Nessa antiga aliança. E, consequentemente, por ter todo esse sacrifício, a gente está ali na semana próxima da preparação para a Páscoa. Então muitos judeus que haviam sido dispersos e gentios que, de certa forma, também tinham uma certa afeição pelo Deus de Israel, né? Também criam no Deus de Israel. Eles vinham de muito longe, porque eles tinham as principais festas, né? Que era a festa dos tabernáculos, a Páscoa e o Pentecostes, né? Então todas essas festas atraíam multidões dos judeus e de gentios que se converteram ao judaísmo para participarem dessas festas em Jerusalém. Então, consequentemente, quando Jesus entra no templo e começa a expulsar os que estão vendendo, é por causa disso, né? O fato de ter esse grande evento ali em Jerusalém, então vinham-se milhares de pessoas de outras regiões. Então o que algumas pessoas pensaram? Poxa, em vez do cara andar quilômetros carregando o seu próprio cordeiro, suas próprias pombas para fazer o seu sacrifício, vamos começar a vender aqui. Eles não precisam trazer de lá, compram aqui, consequente a gente ganha uma graninha, né? Só que muitas das vezes esses animais e todos os outros acessórios que eles vendiam ali do templo eram vendidos a preço superinflacionado, né? Então eles realmente lucravam com isso. Então estima-se que na festa da Páscoa, né? Eram cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados, né? Então, assim, era uma chacina, era muito derramamento de sangue. Então, assim, pensa, se 250 mil animais eram sacrificados, imagina quantas pessoas não passavam, não passavam ali diariamente no templo, né? Então era uma muvuca, era um, era, não sei se todo mundo aqui já tem experiência de ir na feira, né? É quase que isso, eram para lá e para cá vendendo. Além dos que vendiam os animais, também tinham os cambistas, né? Que como essas pessoas, elas vinham de lugares muito distantes, elas não tinham as moedas que eram aceitas por Roma, né? Então esses cambistas ficavam lá para trocar essas moedas, né? Então você chegava ali com a sua moeda, trocava para então você comprar o seu animal para oferecer como sacrifício ao senhor, né? Então, assim, esse é o cenário ali por trás. Então o templo era o lugar mais sagrado para os judeus e no templo havia essa separação, onde era chamada o pátio dos gentios e a área interna do templo, onde somente os judeus tinham acesso. O pátio dos gentios, qualquer pessoa poderia acessar lá, fazer suas orações, ter o seu momento de intimidade com o senhor, mas a parte interior do templo era exclusivamente para os judeus. E onde esses cambistas e essas pessoas vendiam, né? Esses animais e todas as outras coisas que não é descrita, né? Eram no pátio dos gentios, né? Esse único lugar que era reservado para as pessoas não judias que iam até o templo para fazerem as suas orações, para aprenderem mais do senhor. Então tinha toda essa galera ali vendendo, né? Eu vou pedir para a gente dar uma... Ah, perdão. Outra coisa interessante para a gente abordar aqui é o que está por trás aqui dessa entrada intencional de Jesus, né? A gente vai abrir agora em Malaquias 3, dos versículos do 1 ao 3. Então o fato de Jesus ir intencionalmente ao templo também é uma profecia que estava em Malaquias, aonde o próprio Deus purificaria sua casa. Abram em Malaquias 3, dos versículos 1 ao 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança que vocês desejam virá, diz o senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque será como um fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao senhor ofertas com justiça. Então, Jesus entra no templo tendo em mente essa missão de cumprir a escritura. Como esse servo de Deus, a quem o povo judeu tanto aguardava com essa finalidade. De purificar o povo, de purificar todos aqueles atos que eles estavam fazendo. E aí a gente vai ver também no versículo 46, onde Jesus começa esse embate. Que vai dizer, no 45, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões ou de salteadores, como algumas traduções vai dizer. A gente tem aqui uma dificuldade nesse texto. Porque esse relato da purificação do templo, ele é visto nos três evangelhos sinóticos. De Mateus, Marcos e Lucas. Mas em João, a gente vai ter o mesmo relato, mas um pouco diferente. Onde João vai colocar o relato da purificação do templo, no começo do ministério de Jesus. Já os outros três evangelhos colocam ali, no final, já antecipando que esse foi um dos embates de Jesus com a liderança judaica. Que acabou culminando na sua morte. Então tem essa discussão, se foi no começo, se foi antes. Então existem algumas duas possibilidades. Por que João colocou no começo do seu evangelho? A primeira possibilidade, que é particularmente que eu creio, isso aqui está aberto para cada um julgar e ver como se encaixa melhor. Mas é que a proposta do evangelho de João, ela não tem uma proposta cronológica, como os demais outros evangelhos. Ali João, quando ele coloca o relato da purificação do templo, ele coloca com a finalidade de mostrar a autoridade de Jesus e o zelo de Jesus pela casa de Deus. Então, já os outros três evangelhos, eles têm como a finalidade de mostrar literalmente... Meu Deus, me deu um branco aqui, perdão. Tem como a principal finalidade de mostrar o embate de Jesus com a liderança judaica. Então, esses confrontos que ele vai ter com a própria liderança judaica, um dos principais é esse. Depois dessa briga que ele vai ter, eles começam ali a planejar a sua morte. Então, isso que diferencia, né? Então, João tem a proposta mais de mostrar o zelo de Jesus pela casa de Deus, em purificar o lugar, né? E aonde que o dos outros três evangelhos tem essa finalidade também da purificação, mas eles querem ressaltar mais como que a liderança judaica recebeu isso que Jesus fez, né? Então, uma das coisas que a gente precisa observar aqui também, quando diz que ele entrou no templo e começou a expulsar o que estava vendendo, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, né? A gente percebe, uma das principais coisas é de que o fato de todos esses artefatos, animais, serem vendidos, né? Isso mostra o estado espiritual de Israel, né? De como que há muito tempo já eles haviam abandonado o seu propósito original, que era de ser luz para nações, que era de que, por meio da lei de Deus, poder iluminar essas demais nações, sendo um povo diferente, né? Mas agora a gente viu que aquele local, né? Que era considerado para eles um local sagrado, que era para ser considerado um local onde eles poderiam fazer as suas orações, onde eles poderiam aprender mais o Senhor, e como principal, tinha uma área externa onde os demais povos também poderiam se achegar e também, de certa forma, se propiciarem das bênçãos do Deus de Israel, agora a gente vê que eles perverteram isso. Agora virou um local de comércio, virou um local de negócio, né? Então isso também mostra ali o estado espiritual de como um todo, né? Da nação de Israel, de como que há muito tempo eles já haviam se pervertido, né? Eles já haviam perdido em si mesmo o seu propósito. Então Jesus, indo até lá, o fato de ele entrar no templo e ser o lugar mais sagrado ali, é considerado por muitos um ato profético. É uma tipologia do que ele iria fazer na cruz, que ele purificaria ali todos os que creem. Purificaria tanto os judeus quanto os gentios por meio da sua morte e da sua ressurreição. Então, isso mostra esse ato mesmo de Jesus de querer purificar, de ressignificar o verdadeiro sinal do templo. Mas não só isso também, porque a gente vai ver pela história que posteriormente o templo seria destruído. Então Jesus também tem com essa final de anunciar o juízo de Deus sobre aquela religião, né? Como eles, de certa forma, abandonaram o Senhor, né? Então o fato de Jesus ir diretamente ao templo, né? E ensinar lá, e depois esse templo ser destruído, mostra também que essa antiga aliança, ela tá chegando ao fim, ela tá caducando, né? Então, em breve, ele inauguraria a nova aliança, que era por meio do seu sangue derramado na cruz. Quando ele diz que está escrita a minha casa ser a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, ele tá citando a passagem de Isaías, né? Que o Felipe leu aqui antes na abertura. Então, abram suas Bíblias em Isaías 56, no versículo 7. Todos acharam? Diz assim, Então, o contexto aqui por trás de Isaías era juntamente o de Deus falar sobre o seu templo e uma benção vindoura de que, olha, isso que vocês têm agora não será uma exclusividade do povo judeu, mas os gentios também desfrutarão do benefício de se aproximar de Deus. E o interessante é que o templo tinha essa separação, né? O lugar onde somente os judeus poderiam acessar e onde somente os gentios acessaram, né? Mas, em Cristo Jesus, ele desfaz esse muro da inimizade, né? Então, na cruz, esse muro é quebrado, é rompido. Agora, judeus e gentios também são participantes da promessa, que são debaixo da nova aliança inaugurada por Jesus, né? Isso aqui é uma alegria maravilhosa, né? Só que aquela liderança não reconhecia isso, né? Apesar que ainda também não era o tempo. Então, aquele muro realmente ainda existia, esse muro de inimizade entre judeus e gentios. Mas, na sexta-feira, né? Naquele final de semana ali, muito em breve, aquele muro seria destruído, né? E agora, depois da ressurreição de Jesus, ele passaria a ser tudo em todos, né? E nós, os gentios, que antes não éramos participantes das promessas, agora nós também teríamos acesso livre e direto à presença de Deus pela fé em Jesus Cristo, né? Então, quando ele diz, a minha casa será uma casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Agora, ele também cita a passagem de Jeremias. Então, abram a Bíblia de vocês em Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso. Então, qual que era o contexto aqui de Jeremias? Eles, a gente está falando de um momento ali, na história de Israel, totalmente perverso. Onde eles estavam, de maneira deliberada, praticando idolatria, e há muito tempo já haviam abandonado a aliança que Deus fez com eles, né? E só que eles se escondiam atrás da sua religiosidade, né? Dizendo, olha, nós temos o templo, nós temos o templo, nenhuma desgraça nos sobrevirá, né? Só que agora, Deus, por meio do profeta Jeremias, usa essa própria desculpa deles como uma própria acusação. Tipo assim, não, esse templo que vocês chamam de minha casa, vocês tornaram ela um covil de ladrões, né? Então, o que é um covil de ladrões? Covil é a palavra que é usada ali para cavernas, locais onde certos animais, tipo cobras, animais peçonhentos, eles ou se escondem, né, de alguns predadores, ou mesmo é um local, uma casa desses animais que são predadores, né? Então, quando Deus chama que o seu templo virou um covil de ladrões, ele está querendo dizer, olha, a minha casa, minha casa entre aspas, né, o meu templo, que era para ser um lugar de santidade, um lugar de justiça, um lugar de acolhimento, vocês se tornaram num covil de ladrões. Ou seja, quem está na liderança, quem está, aquele que ensina, aquele que julga, todos vocês que deveriam pastorear o meu povo, vocês são bandidos. A casa dos bandidos de Israel está no templo. Então, isso é uma acusação muito grave do Senhor. Porque eles que tinham como o orgulho da sua religião, da sua tradição, né, nós somos o povo da aliança, descendente de Abraão, né, e tinham esse preconceito com as demais nações, Deus está dizendo, olha, os que têm o coração mais perversos, os bandidos, né, os esteronatários, essas pessoas de perverso coração, não estão principalmente lá fora, mas estão dentro do templo, no local onde vocês dizem que é a minha casa, né. Então, quando Jesus usa essa citação de Jeremias, ele está querendo dizer, esse é o mesmo contexto, né. Então, vocês pegaram o templo de Deus, e só fazendo um parêntese, um parêntese, quando Deus diz que essa é a minha casa, ele está querendo dizer, literalmente, ao santuário, não que Deus habita lá, mas como eles estavam debaixo da nova aliança, e Deus instituiu, né, que eles deveriam fazer o sacrifício lá, então, o templo era uma tipologia da casa de Deus, mas não que Deus realmente habitava lá, porque o Salmo é muito claro, os céus é o meu lar, né, e a terra, o estrado de meus pés, né. Então, Deus está sentado no alto sublime trono, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né, e a casa de Deus somos nós, os que creem. Então, quando Deus diz que esta é a minha casa, ele está, é por causa do cenário em que eles estavam, né, o templo era uma tipologia da casa de Deus, mas não necessariamente que a presença de Deus estava limitada lá, né. Então, Jesus, quando o fato de dizer, está escrito, é justamente para mostrar, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, porque vocês têm a minha lei na boca de vocês, mas olha o que a minha própria lei diz a respeito desta casa, e vocês fazem o inverso do que realmente ela é, né. Então, assim, é uma acusação muito grave ali de Jesus, né. Então, assim, olha, os principais bandidos de Israel estão aqui, nesse templo, nesse local, sentado nessas cadeiras, né. Essas pessoas que estão aí são esteronatários, né. O Deus deles não é o Deus Israel, o Deus deles é o próprio ventre, é o dinheiro. E com isso também, a gente fica uma aplicação prática para nós aqui também, que, de certa forma, esse muitas das vezes é o cenário da igreja brasileira, né. Quantos escândalos a gente não vê dentro da igreja justamente por dinheiro, né, onde as pessoas usam a fé como uma maneira de negócio. E se antes, irmãos, aqueles homens usavam animais e outras coisas para se vender como forma de lucrar, hoje, a matéria-prima que eles vendem somos nós, né. Não nós, né, os que creem, mas são as pessoas. Hoje, falsos profetas, homens, né, lobos disfarçados em pele de cordeiro, o mercado são as pessoas, né. É isso que eles acabam vendendo. Eles vendem uma falsa mensagem e os ingênuos de coração continuam comprando e fica sempre nesse loop eterno, né. Então, para a gente ter uma noção nessa questão, eu fiz uma pesquisa bem de leve, né, sobre o mercado evangélico, ou como eles chamam o mercado góspel, estima-se que somente no Brasil, só no Brasil, o mercado góspel ou evangélico movimenta, no mínimo, 10 bilhões de reais por ano, no mínimo, não é, né, tipo assim, ó, vamos jogar, não, o ponto de partida é essa, 10 bilhões de reais por ano somente no Brasil. E, assim, essas pesquisas ainda, elas nem são tão confiáveis, porque eles dizem que é muito difícil eles conseguirem chegar a um número mais exato, porque as igrejas, os locais, eles recebem muito dinheiro físico, né, então eles não conseguem ter um controle fiscal dessas coisas. Então, assim, é uma, é o mercado evangélico hoje, assim, é uma, é uma máfia, assim mesmo. Então, existem muitas pessoas que são bandidos mesmo, né, estereonatários, que sobem no púlpito, usam a igreja como forma de lucrar, né. E, às vezes, a gente pode ver, a gente está acostumado a ver esses grandes escândalos, né, nas igrejas evangélicas, e a gente pode olhar para o nosso contexto e falar, pô, tá, mas isso não é necessariamente para nós, né. Talvez o contexto em si de mercadejar a fé não seja o nosso contexto, mas como Jesus diz assim, ó, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, né. Então, o que a gente tem que refletir é se nós não estamos fazendo da igreja de Jesus alguma coisa também, né. Às vezes, nós podemos estar fazendo da igreja de Jesus o local que era para ser para o aconselhamento, para o consolo, para a edificação, para a repreensão, nós podemos estar fazendo da igreja de Jesus um local para network, né. Um local somente de socialização, um local de qualquer outra coisa. A gente pode fazer da igreja de Jesus o que a gente quiser, né, mas deixar de lado a verdadeira essência e a natureza da igreja de Jesus, né, que é o povo de Deus, que foi chamado das trevas para a luz, para iluminar os outros povos, né, para nós podermos refletir a vida de Jesus em nós. Então, muitas vezes, nós também podemos estar fazendo isso de alguma forma, né. Não necessariamente com um esterionato ou coisa do tipo, como acontecia muito ali no tempo de Israel, mas a igreja em si perdendo a sua essência e a sua natureza, né, do que ela realmente é chamada para ser. Então, é uma coisa que nós precisamos refletir diante do Senhor, né, e policiar o nosso coração para que, de modo algum, a gente seja um instrumento, né, para isso, né. Muito pelo contrário, para que em Cristo Jesus nós sejamos um instrumento de edificação, de fortalecimento, de encorajamento, né, de consolo, né, do anúncio do reino de Deus, né, para as pessoas. E aí, no versículo 47, todos os dias ele ensinava no templo e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, né. Bom, então, aqui a gente começa a ver esse embate mais quente entre Jesus e a liderança judaica, né. Então, diz que após Jesus expulsar os cambistas, né, tirar toda aquela mercadoria, né, a que era vendida no templo e ressignificar o templo anunciando o evangelho, vai dizer que isso incitou uma ira ali nos mestres da lei, né. E o que é interessante ali quando ele vai dizer todos os dias ele ensinava no templo. Então, nesses últimos dias de vida de Jesus, ali no seu ministério terreno, ele se dedicou de maneira eficaz, né, de coração ali em ensinar acerca do seu reino, né, instando a todo instante acerca do reino de Deus e da mensagem do evangelho, né. Então, a gente vê, então, realmente o templo agora sendo purificado. Ele voltando a ter a finalidade pela qual ele foi erguido, né, do anúncio da palavra de Deus. Só que a gente vai ver também que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, né. Então, Jesus agora ressignificando o templo, porque antes que era um lugar de mercado, agora ele passa a anunciar a palavra de Deus de maneira gratuita e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam matá-lo, né. Então, a mensagem de Jesus era diretamente confrontativa a eles, né. Porque eles sabiam, né. Porque pra se vender no templo, pra que todas aquelas coisas acontecessem, precisava-se consultar a liderança judaica, né. Então, eles é quem davam o aval pra se fazer todas aquelas coisas, né. Então, a mensagem de Jesus foi, de certa forma, diretamente pra eles, né. E isso cada vez mais incitou a ira deles. Porque isso é uma verdade, né. Se a gente for... Vamos pegar, por exemplo, contextos políticos, né. Vamos pegar, por exemplo, um cenário de polícia, onde a determinada cidade ou local, os policiais são milicianos, né. E um policial, lá lá, se forma na base e começa a exercer sua profissão. Ele decide começar a fazer o que é correto, por exemplo, né. Decide realmente executar a lei de maneira justa e correta. Aquela milícia, ela vai ter dois caminhos, né. Que são naturais. Ou tira o policial da reta, né. Joga ele pra uma outra cidade, joga pra uma cidade do interior. Ou então, o crime organizado, executa ele, né. Mata ele pra ele não acabar com os esquemas daquela milícia. Então, a gente tá vendo que é exatamente isso que tava acontecendo, né. O fato de Jesus anunciar a verdade e o povo ser cativado pelas suas verdades, acabava com o esquema daqueles ladrões, daqueles lobos que estavam em pele de cordeiros, né. Então, eles sabiam que tudo aquilo que Jesus anunciava era contra eles e acabava com o próprio esquema deles, né. Então, eles começam a traçar esse plano de, olha, a mensagem dele tá se espalhando, as pessoas creem no que ele diz, né. Isso vai contra nós, né. Consequentemente, isso vai trazer alguns problemas pra nós também com o Império Romano. Então, a gente só tem uma saída aqui, né. A gente não pode fazer isso agora de maneira direta porque o povo ama, mas a gente precisa começar a pensar agora uma forma de matá-lo, né. Esse Jesus precisa ser parado, né. Então, isso é algo muito triste, né. Por como o próprio Lucas coloca, os mestres da lei, né. Aqueles que conheciam a Escritura, né. Aqueles que sabiam recitar de cor todo o Pentateuco, os Salmos, os profetas, eles conheciam os mestres da lei e agora, eles, de maneira intencional, decidem matar Jesus, né. Mostrando de uma vez por todas, simbolizando a perversidade daquela nação. A nação escolhida por Deus agora decide, então, matar o seu próprio Deus, né. Uma coisa que a gente não vê em religião praticamente alguma, né. Em João 13, perdão, João 3, nos versículos 19 ao 20, tem algo interessante ali que diz muito sobre o coração desses homens. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestadas. Então, ele nos dá esse julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. Então, isso é o que acontece com aqueles homens, né. Eles veem a luz de Deus, mas eles dizem, não, né. Nós amamos mais as trevas. Porque como vai dizer no texto, quem pratica o mal odeia a luz. Por quê? Não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestadas. Então, era isso que Jesus, a luz de Jesus traz. Ela traz às claras os mais podres entendos do coração do homem. E aqueles homens que se vestiam de uma aparência religiosa, né, tinham um exterior, santo, piedoso, toda aquela formalidade religiosa era o que escondia por trás era um coração totalmente perverso e podre e maldoso, né. Então, por isso, né. já que a luz ela denuncia as nossas obras e denunciar as nossas obras não é algo necessariamente ruim, porque a gente precisa ter o conhecimento da nossa natureza terrena, pecaminosa, para então ir a Cristo e ser curado, né. Ter em Cristo Jesus a finalidade, o sepultamento dessa natureza má e perversa, né. Só que o que eles fazem é justamente o contrário, né. Então, já que a luz nos denuncia, então apaga a luz. Apaga a luz porque ir à luz vai nos custar muita coisa e a gente já está muito na frente. Então, eles optam pelo caminho mais tenebroso possível, né, que é matar o próprio Cristo, o Filho de Deus, né. No versículo 48, vai dizer, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras, né. Então, na medida que Jesus estava todos os dias ali ensinando acerca do reino de Deus, né, instando, e muito possivelmente a mensagem era de certa forma direta ali contra eles, né, o povo, como vai dizer, ficava fascinado por suas palavras, né. como a gente talvez tenha isso em mente ali no evangelho de Lucas, como vai dizer que o nosso coração não ardia quando ele nos expunha as escrituras, né. Então, a gente está diante do próprio Deus ensinando acerca da sua palavra, né. Então, o coração deles ardiam, então eles tinham aquilo que estava oculto na lei, nos profetas, nos salmos, agora Jesus está esclarecendo, trazendo tudo à tona, né. Então, o povo ficava de certa forma maravilhado com tudo aquilo, né. E os fariseus que queriam matar a Cristo também, consequentemente, não conseguiam, né. Porque a popularidade de Jesus em Jerusalém começou a ficar muito alta, né. Então, eles sabiam, cara, se a gente matar Jesus agora, então o povo vai se voltar contra a gente. Então, a gente precisa pensar de uma maneira inteligente para jogar o povo contra Jesus, né. Porque é isso que eles vão fazer. Eles vão disseminar que Jesus era contra o templo, era contra a lei de Moisés, vão inventar várias mentiras para, então, o povo crer na mentira dos fariseus e, consequentemente, o povo também estarem junto com eles sentenciando Jesus na cruz no lugar de Barrabás, né. Isso também mostra uma coisa muito interessante, né, meus irmãos, como que o povão, né, a população, ela muda de opinião muito fácil, né. Como que ela é facilmente enganada. Então, a gente vê um povo que, quando Jesus entra em Jerusalém, começam a exclamar bendito é o rei que vem, osano nas alturas, né, todos ali felizes com a entrada de Jesus em Jerusalém, uma semana depois estavam, crucificam, mata ele e liberta Barrabás. Então, a gente vê como que a opinião popular, as pessoas que são ingênuas de coração, elas titubinam muito nas suas posições, né. Então, por isso que cada vez mais a âncora da nossa alma precisa estar enraizada e exercada na verdade de Jesus pra que a gente não seja levado, né, por esses ventos de doutrinas ou pela opinião popular. Bom, meus irmãos, eu queria trazer diante de tudo isso, né, desse relato da purificação do templo de Jesus algumas aplicações práticas pra nós, né. O que a gente faz com tudo isso, né. A primeira que me chama atenção é o uso da fé, né, do evangelho ou do nome de Deus pra se ganhar dinheiro. a gente vê como que isso acontece muito, né. E isso não é uma coisa como a gente vê, não é uma coisa do nosso tempo, não é uma coisa do Brasil, não é uma coisa do Ocidente, é uma coisa que sempre aconteceu lá atrás, né. E o apóstolo Pedro posteriormente nos alerta sobre isso. Então, abram a Bíblia de vocês em 2 Pedro 2, do 1 ao 3. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgiram falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. muitos seguirão a devassidão desses homens e por causa deles o caminho da verdade será difamado pela cobiça. Tais mestres os explorarão com palavras enganosas, né. Então, como ele vai dizer, tais mestres os explorarão com palavras enganosas e por causa deles o caminho da verdade será difamado, né. E é isso que nós vemos hoje, né. Então, a gente vê televangelistas, lives no Enjoê, no YouTube, né, de charlatões, charlatões que usam da fé pra ganhar dinheiro, né, e o próprio produto são as pessoas, como ele vai dizer, tais mestres explorarão vocês com palavras enganosas, né. Então, vocês serão escravizados por eles, né, por essas doutrinas do qual eles introduzem secretamente e vocês são enganados. Então, da mesma maneira como o templo virou um lugar de negócio, a igreja também pode virar um lugar de negócio se a gente vê isso acontecendo muito, né. Por isso que a gente precisa, como o Zéias disse, né, conhecer ao Senhor pra que a gente não seja enganado por esses falsos mestres, pra que o nosso Deus não seja mamon, não seja cobiça, não seja o dinheiro, né, e não só dinheiro, irmãos, como eu falei ali, a gente precisa ver se talvez o nosso caso, o intento maldoso o nosso coração possa não necessariamente ser o dinheiro, né, mas seja o status, seja a fama, seja uma falsa aparência de piedade. De alguma forma, a gente pode, de maneira secreta, estar pervertendo a igreja de Jesus, então contaminando a verdadeira natureza dela, né, que é de ser santa, imaculada, né, de testemunhar do seu Salvador. A gente também vai ver isso em Miquéias 3, 11, diz assim, os seus líderes julgam sob suborno, os seus sacerdotes ensinam o movimento lucrativo e os seus profetas adivinham em troca de prata, ainda se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos sobrevirá. Olha só, meus irmãos, os seus profetas adivinham em troco de prata, né, então, naquele tempo, ali de Miquéias, as pessoas pagavam, né, para os profetas para dizer algo bom sobre eles mesmos, né, a gente tem até o relato do rei, aquele relato engraçado ali do rei Acabe, né, quando ele chama o profeta, o profeta Eliseu, perdão, o profeta Elias, né, e quando falam que, ó, vou trazer aqui o profeta Elias, ele fala, não, não traga Elias não, que ele só profetiza coisa ruim acerca de mim, né, então, a gente vê uma perversão do coração, né, que é a cobiça, o amor ao dinheiro, né, o amor a mamon acima do Deus verdadeiro. Então, uma outra aplicação prática para nós é que a purificação da igreja vem por meio da pregação fiel da palavra de Deus. Então, a gente vê que Jesus expulsa aqueles cambistas, né, e no lugar ali daquilo que estava sendo vendido, agora Jesus começa gratuitamente a anunciar com fidelidade a palavra de Deus. Então, a gente vai ver lá em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5, Paulo instruindo ali o seu discípulo Timóteo, mostrando que a maneira de blindar, né, e de guardar o coração dos fiéis, dos eleitos de Jesus, vem pela constante pregação do evangelho, de maneira que, instando a todo o tempo para que eles sejam guardados, né, de falsos mestres, de falsos ensinos, e, consequentemente, se desviem do caminho da verdade. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz assim, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que é a de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda e encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, seguindo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Então, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, nesses últimos dias, se tem uma coisa que você precisa se dedicar, se dedique na pregação fiel da palavra de Deus, do evangelho, porque vai chegar tempos perversos, tempos sombrios, onde as pessoas não mais vão ouvir a sã doutrina. Isso é uma verdade. Esses dias, o Natan, ele não está aqui hoje, mas ele estava conversando que foi um rapaz da Píbia aqui mesmo, ele frequentou a Píbia há um tempo, foi na barbearia, ele falou assim, ah, você é de igreja? Ah, sou lá da primeira igreja batista. Ah, eu era de lá também, que não sei o quê. Ele falou, ah, que legal, não dá pra saber, é muita gente, né? Aí ele falou, ah, mas eu saí de lá, né? Ele falou assim, ah, por que saiu de lá? Ah, caralho, é Cristo, 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 eu não falava de outras coisas, eu decidi trocar de igreja, né? Eu achei engraçado, né? Porque as pessoas têm essa, os que não são do Senhor, têm essa inclinação, né? Eles não querem ouvir só, não querem ouvir só do evangelho, não querem ouvir a confrontação verdadeira, né? Mas querem ouvir, ó, Jesus tem uma bênção pra você, Jesus vai dar a chave do apartamento, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo na sua vida, né? As bênçãos voltadas só pro aqui, pro agora, pro momentâneo, né? E pouco se fala da eternidade, pouco se fala do que realmente importa, né? Então, por isso que Paulo encoraja Timóteo a falar, olha, Timóteo, insta nessas coisas, pregue de maneira fiel o evangelho de Jesus Cristo, porque vai chegar o tempo que as pessoas não vão mais querer ouvir disso, né? Mas os que são do Senhor, né? A palavra vai os preservar. Então, a purificação da igreja se vem pela pregação fiel do evangelho. A outra aplicação prática pra nós também é que, de certa forma, nós podemos rejeitar aqueles que nos dizem a verdade, como esse próprio exemplo, né? Então, quando homens de Deus se dedicam numa pregação fiel do evangelho, às vezes, a consequência é a negação, né? Então, assim como aqueles líderes tentaram matar a Jesus, às vezes, talvez, nós não chegamos ao ponto de matar a Jesus, mas homens de Deus que falam a verdade podem começar a ser cancelados, né? Podem começar a ser colocados de escanteio por dizer a verdade. E a gente vai ver isso em Gálatas 4, no capítulo... Perdão, Gálatas capítulo 4, versículo 16. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. É um texto curto, né? Mas o contexto é esse, de que a Igreja da Galáxia estava rejeitando o apóstolo Paulo para seguir os mestres da circuncisão. E o fato deles rejeitar Paulo era por causa do seu evangelho, né? E Paulo ali, tentando trazer eles novamente a sobriedade da fé, da suficiência de Jesus para a salvação, tem uma hora que ele vai partir para a parte pessoal. Ele fala assim, olha, eu tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade, né? Porque quando eu fui até vocês, eu estava com um problema nos olhos e vocês quase arrancaram os próprios olhos de vocês para me dar, né? E agora, porque eu estou falando a verdade, vocês estão me rejeitando, né? Então, muitas vezes, o nosso coração perverso e nós, como igreja, podemos fazer isso, né? Tornar as pessoas que estão falando a verdade nossos inimigos, porque nós não queremos abandonar os nossos pecados e sofrer o prejuízo que muitas das vezes o Evangelho nos convida a assumir. Em Jeremias 6, 10, também vai dizer assim, A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela, né? Então, Jeremias também traz essa condenação sobre o povo de Israel, né? Que a palavra fiel de Cristo mesmo era tida para eles, né? Como algo vergonhoso, algo que eles não tinham prazer. Eles preferiam ouvir outro tipo de mensagem, né? Que a Babilônia não ia atacar eles, que todos os movimentos das nações não iam acontecer desgraça nenhuma sobre eles, né? Porque eles eram um povo da aliança, né? Mas Jeremias vai dizer não, de modo algum. Se vocês permanecerem nos vossos pecados e na desobediência a Deus, vocês serão destruídos e foram, né? Outra aplicação para nós é de que Deus vai destruir a grande Babilônia. Então, esse sistema que hoje nós vemos, né? Essa prostituição evangélica, católica, seja lá o que for, né? Muitas vezes a gente interpreta errado aquela passagem de Apocalipse da grande prostituta, né? Alguns falam não, a grande prostituta ali é a igreja católica. Irmãos, a grande prostituta é todos aqueles que invocam o nome do Senhor e se prostituem, né? Negam o seu Senhor, se alinham ao governo ou a sistemas malignos que são, que conspiram contra Deus e o seu ungido. E em Apocalipse vai trazer essa mensagem. Então, abro a Bíblia de vocês em Apocalipse 18, do 11 ao 17. Só para contextualizar, né? Porque esse templo ao qual Jesus purificou posteriormente foi destruído por Roma, né? Então, por isso que antes dessa passagem da purificação do templo, Jesus chora em Jerusalém dizendo, ó, está chegando o momento em que a cidade será sitiada, né? E foi isso exatamente o que aconteceu um tempo depois, dizem, em torno de 70 anos depois da morte e ascensão de Jesus que Nero veio com Roma e devastou não só Jerusalém, mas principalmente o templo, né? Alguns dizem até que eles comeram porco, né? No lugar santo como forma de profanar aquele templo. Mas vamos lá. Apocalipse 18, 17 diz assim, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela. Essa dela aqui ele está se referindo à Babilônia. Babilônia é uma linguagem tipológica que João está usando para se referir ao sistema que conspira contra Deus e contra o seu ungido, né? Então ele usa a cidade de Babilônia que foi uma cidade, perdão, foi uma nação que destruiu o povo de Deus, né? Que Deus usou a Babilônia como juízo sobre eles por eles abandonarem a aliança, né? Mas eles foram de maneira truculenta e violenta ali naquele tempo. Então João usa o termo Babilônia para tipificar isso. É um sistema mundano e diabólico que inclui poder político e poder religioso que é contra Deus. Embora usem o nome de Deus, ele é contra Deus. Então ele vai dizer aos negociantes da terra chorarão e se lamentam por ela, a Babilônia, porque ninguém mais compra a mercadoria deles. Carga de ouro, de prata, pedras preciosas, pérolas de linho fino, púrpura, seda, tecido escarlate, todo tipo de madeira aromática, peças de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canelas e outras especiarias, incenso, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos e carruagens e até seres humanos vendidos como escravos. Ou algumas traduções dizem seres humanos e as suas almas. Elas dirão, foram-se as frutas do desejo de sua alma, foram-se também todas as suas riquezas e todo o seu esplendor. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que se enriqueceram à custa dela ficarão longe amedrontados com o tormento dela e chorarão e se lamentarão gritando, ai, 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 a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de cor de púrpura e escarlate, adornada de ouros e pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Então, essa é uma profecia de João sobre o fim desse sistema diabólico, evangélico, católico, político, aonde a igreja de Jesus, a igreja de Jesus entre aspas, a igreja que invoca o nome de Deus se prostitui com o governo, se alinha com o governo, dizendo-se em nome de Deus e a gente vê a natureza da igreja se pervertendo, onde vai dizer que homens se enriquecem à custa desse sistema. E não é se enriquecer, ah, ganha um troquinho, não. Homens bilionários, homens que com muito dinheiro se enriquecem implementando esse sistema, essa mentalidade diabólica, né, que não é a igreja de Deus, como a própria Apocalipse diz em Apocalipse, no capítulo 17, ele chama de a grande prostituta, né. Então, a aplicação prática para nós é de que da mesma forma como aquele templo foi destruído, esse sistema, essa falsa igreja também será destruída pelo Senhor, né. E aqui também está uma grande esperança e aplicação para nós, né, que Jesus vai purificar a sua igreja. Abram a Bíblia de vocês em Apocalipse do 19, capítulo 19, dos versículos 6 ao 8, diz assim, Então ouviu uma voz semelhante a de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam. Aleluia, pois o reino do Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado o linho fino, brilhante e puro, obra. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então aqui, a gente tem essa gloriosa esperança da verdadeira igreja de Jesus. Os que, em meio ao assédio dessa prostituição, de negar a Cristo, para se conformar ao sistema deste mundo, os que não se prostram a essa mentalidade, mas perseveram na fé no Filho de Deus, esses estarão nesse dia. Esses estarão no grande casamento, no grande banquete do reino de Deus. E Apocalipse diz que a igreja é vista como uma igreja gloriosa, bela, como ele vai dizer, que está vestida de linho fino. E esse linho fino são os atos de justiça dos seus santos. São as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. A perseverança em Jesus em meio ao fogo, em meio ao perigo. Então essa é a nossa gloriosa esperança para nós. Uma mensagem medonha, aterrorizadora para os que não estão na verdade, desse sistema maligno, dessa falsa igreja que a gente pode ver por aí, mas também uma mensagem de esperança, como um encorajamento para sermos a verdadeira igreja de Jesus, que ama o Senhor de maneira incorruptível e aguarda, anseia esperançosamente pela vinda dele. E dessa vez, irmãos, em Jerusalém, Jesus entrou num jumentinho, num jumentinho que era a profecia de Zacarias que diz que era justamente para mostrar o rei humilde. Ou seja, na primeira vinda, Jesus veio em paz. Jesus veio trazer esperança, veio trazer consolação, veio como um rei humilde. Agora, na segunda vinda, na volta do Senhor, Apocalipse escreve que ele vem montado num cavalo branco e os seus olhos são como chamas de fogo e da sua boca sai uma espada afiada. Nessa segunda vinda do Senhor, não é mais para trazer paz, mas é para trazer juízo sobre os que rejeitam o Evangelho e tem prazer na injustiça, mas também para trazer salvação aos que o aguardam ansiosamente. Então, que nós sejamos esses, irmãos, que o Senhor nos conceda a graça de nos preservar, no dia da volta dele, nós sejamos encontrados trabalhando com a mão no arado, com fé em Cristo Jesus para que nós possamos multiplicar o tesouro que ele tem nos dado e naquele dia nós podemos ouvir dele. Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que é reservado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós, a tua igreja, nos achegamos a ti por meio da fé. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos salvou naquela cruz, Senhor. O Senhor nos deu uma nova vida e o Senhor nos deu uma esperança que não pode imacular-se nem perder o seu valor, Pai. Nós te louvamos porque temos essa esperança de habitarmos para sempre com o Senhor. Nós oramos, Jesus, para que o Senhor purifique a sua igreja. Se há algo em nós, nos nossos corações ou intenções, coisas que praticamos, Pai, que desagrada o Senhor, trate conosco, Jesus, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Não só dessa que se une, mas todos os irmãos em todo o mundo que invocam o teu nome. Trata com a tua igreja, Jesus, pois o caminho da verdade tem sido blasfemado o nome do Senhor tem sido envergonhado em muitas nações por causa de um mau testemunho, por causa de uma falsa igreja. Mas preserva, Deus, a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, conserva o nosso coração amando ao Senhor até o dia da sua volta. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Amém.